Em declaração considerada gravíssima, Bolsonaro acusa presidente chileno de colocar fogo no metrô de Santiago em manifestações de 2019 que resultaram em uma nova Constituição para o Chile. Para demonstrar seu descontentamento com a declaração, presidente Gabriel Boric convoca o embaixador brasileiro no Chile para dar explicações sobre a declaração do presidente brasileiro e ainda manda um recado, dizendo que se o Bolsonaro tentar dar um golpe e não respeitar um possível resultado adverso nas eleições de 2022, a América Latina deve se unir e reagir ao Bolsonaro. Para você entender tudo o que está rolando nesse caso, acompanhe aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento e informação e você já sabe muito conteúdo. E no episódio de hoje vamos dar aí repercussão sobre a gravíssima declaração de Bolsonaro afirmando que o presidente chileno participou de manifestações e de arruaça, colocando fogo no metrô de Santiago, capital do Chile, durante manifestações. Vou mostrar aqui para você várias manchetes de muitas declarações, inclusive manifestações de apoio do PT ao presidente chileno, então não perde nenhum detalhe e assiste aí o vídeo até o final. E claro, para dar aquela moral, já se inscreve e deixa aí seu like para ajudar o canal a crescer. E vamos aí para a primeira manchete que eu separei para você, manchete do valor econômico que já diz assim logo no seu título. Chile convoca embaixador do Brasil em Santiago por declarações gravíssimas de Bolsonaro. Nas letrinhas pequenas temos as seguintes informações. O embaixador do Brasil em Santiago, Paulo Roberto Soares Pacheco, foi convocado pelo ministro das Relações do Chile para dar explicações nessa tarde sobre uma fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o colega chileno Gabriel Boric no debate de ontem da Band. Para você aí que tem acompanhado o canal, você sabe do que eu estou falando. Eu fiz aqui uma avaliação completa do debate da Band que aconteceu no último domingo, inclusive mostrando todas as falas do Lula, do Bolsonaro e do Ciro Gomes e fazendo comentários muito importantes aí em cima. Vou deixar esse vídeo aqui no final, nos vídeos sugeridos para você entender lá tudo o que rolou. É um vídeo longo, mas olha, vale muito a pena você assistir para entender o que está rolando. Lá nas considerações finais, nos dois minutos finais que o Bolsonaro tinha para encerrar a sua participação no debate, ele foi falar dos países da América Latina que acabaram recentemente votando em candidatos e presidentes da esquerda que, segundo o Bolsonaro, estão levando os países para o buraco econômico. De certa forma, é verdade. Há já visto o que você pode ver na Venezuela, embora lá seja uma ditadura, com Nicolás Maduro, mas você também pode ver isso na Argentina. A Argentina está completamente falida. Mas ele ainda fala da Nicarágua, de Daniel Ortega, que também é uma ditadura, fala da Colômbia e citou também o Chile. E foi exatamente nessa questão do Chile que pegou muito mal, causando aí uma crise diplomática internacional entre Brasil e Chile, países que são parceiros comerciais históricos. Somos muito importantes um para o outro, embora o Chile não seja membro do Mercosul, ele é um membro associado, observador, muito importante para o Brasil. Continuando aqui na manchete do Valor Econômico, diz assim, No protocolo diplomático, esse tipo de convocação demonstra o incômodo de um governo com alguma iniciativa ou declaração considerada grave cometida pelo país em questão. No caso, o Brasil e o Bolsonaro. O desconforto foi explicado pelo chanceler do Chile, Antônia, ou pela chanceler do Chile, Antônia Urregeula, eu acho que é assim que fala, não sei a pronúncia em castelhano, né? Que qualificou os comentários como falsos e gravíssimos. Então, o Bolsonaro está sendo, além de tudo, acusado de espalhar fake news aqui no Brasil e na América Latina, porque segundo aí a chanceler chilena, esse fato não aconteceu. Embora Gabriel Boric tenha participado das manifestações de 2019, ele de forma alguma iria participar aí de uma arruaça como essa, colocando fogo no metrô lá em Santiago. Mas espera que tem muita manchete ainda para você ver toda a repercussão. Vou trazer aí a resposta do Bolsonaro a essa convocação do embaixador brasileiro. Se liga aí. Manchete do Poder 360 que diz assim no seu título. Bolsonaro diz que falou a verdade sobre o presidente do Chile. Bolsonaro não tapa a brincadeira e reafirmou o que disse lá no debate da Band. Abre aspas para o presidente brasileiro. O presidente do Chile agora acabou de chamar o seu embaixador. É a maneira que ele tem de demonstrar insatisfação comigo. Se exagerei ou não, não deixei de falar a verdade. A constituinte do Chile, que deu origem à nova Constituição, vai na contramão do que qualquer país democrático quer. Isto é problema deles? É problema deles. O cidadão lá teve apoio do cara, em referência ao ex-presidente Lula, aqui no Brasil. Declarou durante sabatina organizada pela UNEX, União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços. Então, Bolsonaro afirma aí para o Poder 360 que ele falou a verdade, ou seja, que ele tem informações fidedignas, que não é fake news, que o presidente chileno colocou fogo no metrô participando aí dessa arruaça, dessa balbúrdia, como diria Bolsonaro, e que, além de tudo, teve apoio do ex-presidente Lula, do PT, para poder se eleger lá no Chile, uma vez que ele também é um político de esquerda. Mas olha só a reação que o presidente chileno teve a mais essa afirmação do Bolsonaro, falando aí da questão das eleições e da necessidade de uma união da América Latina. Manchete aí da CNN Brasil, que diz assim, A América Latina deve reagir em caso de tentativa de golpe no Brasil, diz Boric. Letrinhas pequenas. O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que toda a América Latina deve reagir em conjunto caso o presidente Jair Bolsonaro, PL, não aceite o resultado das eleições presidenciais em outubro. Obviamente, se esse resultado for adverso ao presidente Bolsonaro com a eleição do Lula. Mas aí fica uma grande questão e eu queria saber a sua opinião. Que tipo de reação a América Latina poderia ter ao Brasil? Lembrando que o Brasil é o principal país latino-americano, é maior, tem a maior economia. Grande parte dos países latino-americanos dependem do Brasil, ou para importação de gêneros agrícolas, minerais, ou para exportação. Vendem para o Brasil muita coisa. Já imaginou se o Brasil para de comprar produtos chilenos, minerais, trigo. Já imaginou se para de comprar trigo, carne da Argentina. Como é que seria o problema econômico, inclusive, levando talvez o Mercosul a acabar. Seria um problema muito sério e depende muito de como seria essa reação da América Latina, se é que a América Latina conseguiria se unir todo em relação a uma questão do Bolsonaro não respeitar as eleições. Eu sempre falo que as eleições no Brasil, ao meu ver, são transparentes. Se são auditáveis ou não, acho realmente que há uma pulga atrás da orelha. Nesse aspecto, o Bolsonaro tem razão de pedir mais uma forma de auditoria. O voto impresso, na minha opinião, seria uma ótima opção para você ter mais uma ferramenta, como se fosse mais um cadeado no portão para impedir fraudes. Mas, infelizmente, no Brasil foi aprovado num primeiro momento. Depois, o TSE disse que seria impossível fazer isso, que não tinha dinheiro. Parece que tem dinheiro para fundão eleitoral, tem dinheiro para salário de ministro, para super salários, mas não para garantir aí uma transparência na democracia. Mas eu não acho que o sistema eleitoral brasileiro seja fraudado, mas realmente é auditável a uma contestação. Agora, espera aí, que vem a última manchete. E a última manchete não é de nenhum veículo de comunicação. É sabe de quem? Do Partido dos Trabalhadores. Pois é, o PT emitiu uma nota em apoio ao presidente chileno, Gabriel Boric, e em repúdio à declaração do Bolsonaro lá no debate da Band. E diz assim, nota do PT, apoio a Gabriel Boric e ao povo chileno. Então, o PT já está metendo o povo chileno aí numa grande crise diplomática, segundo eles, causado pelo Bolsonaro por conta dessas declarações. Olha o que diz aí a nota do PT. O Partido dos Trabalhadores PT repudiu o ataque ao presidente chileno, Gabriel Boric, feito por Jair Bolsonaro durante o debate entre candidatos presidenciais no último domingo. Repudiamos esses ataques e expressamos nossa total solidariedade ao presidente Gabriel Boric e ao povo chileno. Será que o povo chileno se sentiu ofendido? Você aí se sentiria ofendido caso isso acontecesse aqui? Se alguém dissesse que o presidente brasileiro tacou fogo no metrô? Ou se alguém dissesse que o presidente brasileiro é corrupto, que participou de um esquema de corrupção? Ou se dissesse que o presidente brasileiro faz rachadinha? Você ia ficar incomodado com isso? Porque o PT mandou aí uma quase condolência ao povo chileno. Continuando aí. O qual desejamos que aprove a nova Constituição do país nesse 4 de setembro? Pois é, então o PT aí parece que é um grande conhecedor da nova Constituição chilena. Eu realmente não conheço. Li muito pouco, preciso me aprofundar um pouco mais até para trazer mais informações de qualidade aqui para você. E aí, o que você acha? Que o Bolsonaro de fato iniciou aí uma crise diplomática internacional com um país vizinho, estratégico e importante do Brasil? Quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários porque ela é fundamental. E eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível e sempre que solicitado. Agora lembrando, seja inteligente, seja esperto. Coloca lá coisas que a gente possa ler e aprender com o seu comentário. Tamo junto? Para você ajudar o canal é só clicar aqui, se inscrever no canal, clicando aqui na logo, badalando o sininho das notificações e, claro, divulgando para todo mundo e deixando aquele like para o YouTube recomendar e espalhar esse vídeo para todo mundo. Encontro você no próximo episódio do Atualiza Aí. Forte abraço, beijo do Tobi e até a próxima.